Fala aí, Tropa Elite 1000, aqui Danilo Cacavo. Eu vou te contar uma curiosidade aqui nesse vídeo sobre o caçador. Pra você que não conhece, o caçador é o sniper militar, é aquele cara que tá apto a realizar um disparo a longa distância e cumprir várias outras missões que são inerentes ao caçador. E eu tive a oportunidade de ir pra esse estágio quando eu tava no quarto ano da AMAN. Então eu era ainda cadete e você tem que passar numa prova primeiro, uma prova de tiro pra ser aceito no estágio. E é uma pontuação relativamente alta, então é uma prova bem chata que você tem que se preparar antes. Não dá pra chegar lá e já sair fazendo. E o estágio, eu lembro que ele era um estágio curto, porém com um peso muito grande de atividade. Então por você ter pouco tempo e muita atividade, era tudo muito intenso. Então você entrava na sala de instrução, tinha aquela instrução, ia pro terreno praticar e na segunda passagem do terreno já era valendo nota. E o problema é que o estágio tem uma cobrança alta em notas. A média das matérias era média 7. Somente uma matéria que eu lembro era média 5. Todas as outras eram média 7. Portanto a cobrança, a autocobrança, era muito alta pra você passar naquelas provas. E eu também lembro que toda vez que era almoço, janta, as refeições, a gente entrava em forma com a caneca e a marmita. E antes de entrar na linha de servir pra pegar a refeição, o instrutor começava a chamar. 32, 36, 54. E esses caras saíam de forma. Era o pessoal que estava sendo desligado. Então toda a refeição acontecia um ou outro desligamento. Então a gente sempre ficava muito pilhado porque poderia alguém te chamar. Então esse era o nível de cobrança do caçador. E eu lembro que uma matéria, especialmente, foi a que eu passei mais dificuldade. E essa matéria era uma matéria de tiro, onde você tinha que acertar alvos em várias distâncias diferentes. E você tem um certo tempo pra fazer isso. Então fica você e o seu observador. E você realiza o disparo no alvo que o instrutor chamou. Então você tem que identificar o alvo no terreno, fazer a pontaria pra aquele alvo, lançar os dados de tiro no seu armamento e executar o tiro. E se você erra esse disparo, você tem uma segunda oportunidade. Porém, nesse segundo tiro, a sua nota já baixa pela metade. Então você já sabe que já foi pra vala. E aí ainda tem uma contagem regressiva. O instrutor bota uma contagem regressiva 10, 9, 8, 7. E aí você já se pilha mais ainda naquele momento pra poder realizar esse segundo disparo. Nessa prova, eu lembro que muita gente foi pra vala. E eu, inclusive. Então não passamos nessa prova. Nas duas provas, eu não obtive média 5. Muita gente do estágio também não. E aí teve uma prova de recuperação. Porque essa era a prova mais difícil do estágio. Então ela especialmente tinha uma prova de recuperação. E aí, quando você vai pra prova de recuperação, você tá com adrenalina a flor da pele. Você tá completamente nervoso. E o seu canga tá ali do seu lado também. E se o observador, ele erra uma observação do seu tiro, você também vai pra vala. Então é um trabalho de equipe. Você precisa que o observador faça a correta observação de onde foi o seu tiro pra você fazer a correção rápida e certeira. Porque você tem 10 segundos pra corrigir caso você erre o primeiro disparo. E aí, ao final dessa prova, tipo... Sabe quando você tá vendo um jogo decisivo e tá naquele último pênalti? É mais ou menos a sensação. E aí, quando eu dei o último disparo lá, que era o que precisava, eu obtive a média acima de 7. E aí venci essa prova, né? Então, uma adrenalina muito grande, muito grande. Eu até comparo essa adrenalina a nível com a do salto. Então a adrenalina que eu tive nessa oportunidade, ela foi tão intensa quanto saltar de um avião, né? Porque você tá num nível de cobrança muito grande, num nível de atenção de foco também muito grande, tá bom? Então essa é uma curiosidade do estágio de caçador. Se você tem vontade de conhecer mais sobre, tem aqui um vídeo no canal que fala sobre a experiência do caçador. O que você faz lá, o que você aprende. Óbvio, né? Que você não vai saber tudo. Tem muita coisa do caçador que é... Você só vai saber quando você estiver lá, tá bom? Mas pra você conhecer um pouco sobre a missão do caçador, tem um vídeo aqui no canal que vai te esclarecer, tá bom? Espero que você tenha gostado aí da curiosidade, fé na missão e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!